Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Mad Max em 4K Tô aqui, vocês já estão vendo aqui Vocês já estão vendo que eu estou com 6 mil Eu estava com 10 mil, voltei para 10 mil para 6 mil Porque eu atualizei o carro, vocês já estão vendo aí E aí O que é que eu vou saber? O que é que eu vou saber? Isso aí Vamos lá então Vamos lá, vamos lá Isso aqui era um túnel. Os catavisos já... Eu tomo prejuízo aqui. Mas é ele que na hora que eu sair aqui, na hora que eu vou embora, é ele que eu vou levar daqui. Não dá para transportar ele, né? Nós temos aqui 5 insígnios e 11 sucatas. Não dá para transportar ele. Não dá para transportar ele. Não dá para transportar ele. Ele que corra, corra. Não dá para transportar ele. 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 Eu ainda estava vivo. O que é isso? Estou secando. Precisa de água. Nossa, praticamente enchei o cantinho duas vezes. Isso aqui não é ser chefe da matilha. Essa aqui então vai ser aquela pintura dourada. Nossa, tinha ele só também. O que é que a chefe está matando isso aqui? Aquele cara está dentro de um... Só que esse aqui é um túnel. Era um túnel, né? Eles conseguiram abrir o túnel. E usam como... Eu quero botar lá pra frente que eu quero... Detonar a parte do caminho que estava lá pra frente. Vamos abrir pra cá. Vamos abrir pra cá. Aqui. Para que eu queria vir... Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui tá procurando. O chefe do tomate, o chefe do tomate, ele é... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Tá aqui, pra cá a gente já foi tudo aqui. Ok, tá voltado. Beleza. Para cá. I've waited here, getting ready for this. Your skull will dangle proudly from my war wagon. Hear that? Move him down! Try out the door, but tonight you'll make sure of him whimpering, but... Stand down! Come on! Come on! Come on! Glória! Death está em mãos! Eu preciso de um homem para a terra! Onde, Scamma? Fácil os negros, irmãos! Garst, não tem nada! Ah, não está preparado. É só aproveitar aqui que eu estou com medo. Ah, não está preparado. Ah, não está preparado. Ah, não está preparado. Ah, já está na alma. Agora a gente pode ficar com a carga douradinha. Beleza, voltou uma sucata. Uma sucata ficou fora, mas ele está perdido por aqui. Rodei para o outro lado Tem Ah, tá vendo a descada daqui Aqui é o outro lado do túnel, né? Se eu usasse o túnel para se proteger... Se eu usasse o túnel... Essa aqui é uma pista... Ali é a outra... Mas é para ali manter aquela ponte levantada... Eu vejo! Eu vejo! Você está aqui agora! Você pode ser capaz de rodar mais perto disso... Qual vai ser mais perto aqui? Parece que é Pink Eye... Eu vejo! Eu vejo! Estrada! Estrada! Não vai ver... Estrada! 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 Olha só Praticamente a mata inteira Vamos lá para... A gente vai ficar aqui. Olha lá. Acho que aqui é a torre. É, não é? Vamos lá para frente aqui. A gente tem esse trecho aqui da Pink Eye. Um lixão que é... Terra, né? Que seria... Ah, seria... Terra, terra... Né? Terra seca, terra firme, né? E os outros que seria... Que é o equivalente ao fundo... Do oceano. É que agora a terra firme também é terra firme. Mas seria de zero. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Gente, se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu.